Eu aqui fazendo uma serrinha de speed. Quer ver meu treino hoje? Cola aí que eu vou comentar os detalhes do meu treino. Pegando uma pequena descida. E na speed é assim ó, é na motobike. Você pode pedalar, pedala não para. Olha, a cadência fica muito alta, mas mesmo assim, mete o pé. Daí eu batido na pista aqui, olhei para trás, e aqui a pista é muito suja. Show! Hoje o meu treino é focado no treino Z2. Eu tenho alguns estímulos de cadência alta e cadência baixa. O intuito do treino hoje é trabalhar a muscularização. Fazer a perna circular mais sangue, mas sem espremer a musculatura. Agora ó, vou começar o intervalo de cadência bem alta. Ó, valendo! Agora uma cadência de 100 rotações, o pé ainda bate bastante. O ideal é encaixar uma cadência que você consiga sentir pressão no pedal. Esse trem de cadência, não adianta pôr cadência sem peso. Tem que ter um pequeno peso ali. Ó, cai para 95, deixa uma marcha mais leve. É sinal que eu não consegui sustentar. Vai dar um minuto. Agora, uma cadência mais firme. Agora, uma cadência de 70 a 80 rotações. Esse tipo de treino é importante durante a finalada, não perder o torque. A hora que você troca a cadência. Treinar isso é importante. Situações de prova mesmo. Que você tem que responder um ataque. Tem que passar no areião. Às vezes tem que manter uma cadência um pouco mais alta. Aí você desenvolve tanto a parte técnica de troca de marcha, como também de giro. Para você não oscilar. Para você não perder o torque da marcha, enquanto troca no STI para trocar marcha. Mais uma sessão. Agora com cadência alta de novo. Bora lá. Interessante que a todo esse momento eu estou com uma postura de prova. Tronco firme. Pernas contraídas. Meu tronco está baixo. Inclinado. Isso vai me dar uma sensação de competição. Olhando sempre a frente. Ganhando tempo assim nas curvas. Onde tem que pôr a roda. Agora é um momento fácil. Estou na descida de 1%, 2%. É até gostoso. Com uma cadência acima de 100 aqui. Vamos lá. Uma subidinha. Colocou um pouco mais de pressão. Para ver se dá para manter a marcha. Não deu. Ele trocar e aumentar a cadência. Mais acima de 100 melhor. Lembrando. Não pode quicar a bunda no selim. Enquanto faz. Agora trocou a cadência. Pedal mais firme. 70-80. Cadência mais firme. Mais pesada. 70-80. É importante ressaltar nesse tipo de treino. Você não está treinando força. Diferente de quando você faz trabalho de força. Não. É só técnico. Então não pode deixar essa cadência 70-80. Virar aquele pedal duro. Você entra em zonas 4. Zona 5 ali. É um pedal mais fluido. Você chega em casa tranquilo. Mais uma descidinha. Acelera a cadência. Para continuar tendo estímulo no trem. É. O cuidado na transição. Entre descida e plana. Porque às vezes a gente quer manter uma cadência muito pesada Parece que a bike tá andando mais Mas ela vai só perdendo velocidade E às vezes a gente não percebe Aí é importante trocar de marcha Esse cara mastigando o pedal Apertando o pedal E a bike não tá ganhando velocidade É perda de tempo Agora eu vou iniciar mais uma sessão de cadência leve Bora lá Na prática de camunducar, hein? Troquei Ó, perda Cadência super acelerada Preocupação total com a postura Sem vacilar com o corpo Só mais um pouquinho Pesou a marcha Troquei de novo Vai acabar Deu Voltou mais uma vez Já dá pedalada em pé Pra dar uma soltada A musculatura fica trabalhando muito numa posição só Vai cansando Quando você tá fazendo a cadência alta Não dá pra dar lá em pé Pedalar em pé Ela vai ser mais eficiente Quando você tá fazendo a cadência baixa Aí você pode explorar o máximo possível Mas na cadência alta Deixa pra fazer Só sentado Acabei de pegar uma serrinha aqui agora Quem conhece a região Sete Guaducaia Me pegou no intervalo De cadência alta Tomou um certo cuidado Na entrada da subida Então às vezes acaba fazendo mais força Do que deve Aí começa a perder eficiência Em relação à coordenação das pernas Coroão Mas um K7 Tá atrás de 30 Começando a pesar Se não der eu vou baixar Mas vão ter onde der Não pode entrar Numa zona de sofrimento Z4 Eu tô quase no fim já Acabou fazer um retorno Acabei de fazer o retorno Cadência era alta Agora é baixa E descida Último K7 da bike Tava colocando muita velocidade Pra vir Tinha hora andando a 50 Fácil demais Não existe almoço de graça O vento tava com a favor Tava ajudando muito Tudo que ajuda um dia segura 50 minutos 50 minutos de treino Vou tomar Único suplemento Do dia O resto Hoje é água E esse momento Voltei a ter a cadência mais pesada O que eu tô fazendo Usando bastante corpo Sem deixar a frequência subir Minha meta é ficar todo tempo em pé O tempo do intervalo É claro Dar um pouco a pegada Usar bem o jogo da bicicleta A parte mais dura Da subida passou Controlar a ansiedade Porque dá vontade De colocar pressão Nesse dia é meio Veloz É um grande ali Queria uma reduzida Vento contra Dá pra pedalar toda Se tivesse vento a favor Já tinha parado de pedalar Finalizando meu treino Chegando aqui no trevo da minha cidade Um pouco mais de uma hora e desce 34.2 de média Agora O que eu faço no final do treino Eu recomendo Fortemente que você faça Aqui Eu já inicio a minha recuperação Pro próximo treino Vou deixar o meu corpo pronto Como assim Eu já começo a colocar uma cadência leve Solta Tranquila Pra que? Pra eu limpar a musculatura Fazer circular um sangue Sem pressão nas pernas Isso ajuda A tirar os metabólicos do sangue Ajuda a limpar a musculatura E você recupera Pro próximo treino O que não pode Fazer força Tricar o pedal Então naquela subida Você geralmente Conversa fácil Com quem tá do lado Se for no plano Toma cuidado Viu? Você não pode parar de pedalar Tem que ser um giro Contínuo Não é você Ficar com a respiração Tranquila Não é isso É você pôr a perna Pra trabalhar Com pouco esforço Por isso que você vê Em grandes voltas Os atletas terminando a prova Indo pro rolo O cara fica lá 15, 20 minutos Girando a perna Bem leve Pra tirar essa oxidação E tá pronto No próximo dia Gostou? Curtiu o treino? Se você quer aprender mais De motobike E evoluir Aqui na descrição do vídeo Tem o link do Pelotão Onde eu ensino tudo Sobre bike Sobre treinamentos E evoluir No pedal Com a galera Entra lá Bora fazer parte do Pelotão Que curte a bike E evolui Valeu